Olá, meninos! Nesse vídeo, dando continuidade ao jogo de banheiro coruja, vamos então aprender a fazer a cabeça da nossa coruja. Essa cabeça aqui você vai usar tanto para a capa do vaso quanto para o tapete coruja. Então, vamos aprender a fazer os círculos aqui da cabeça, mais as orelhas, vamos também fazer os olhinhos e vamos aprender a fazer o bordado e o bico da nossa coruja, ok? Então, vamos começar. Vamos começar com o barbante natural, sempre o número 8 e a agulha número 4. Então, faço um círculo mágico, puxo o fio aqui para dentro e faço 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Agora, faço mais 11 pontos altos. Aqui eu tenho os 12 pontos, então, prontos. O primeiro que foram feitos com as 3 correntes, mais os outros 11. Então, vou puxar o meu fio aqui para fechar o círculo mágico e fecho o círculo aqui de pontos com ponto baixíssimo na terceira corrente que iniciamos a carreira. Então, ficará dessa forma. Subo novamente 3 correntes. Agora, eu vou fazer um ponto de aumento em cada ponto de base. Então, vou fazer sempre 2 pontos altos em cada ponto de base e aqui o das 3 correntes iniciais, vou deixar para fazer por último. Então, faço no próximo ponto de base, 2 pontos altos, no próximo ponto de base, 2 pontos altos e vou fazendo o mesmo por toda a carreira. Aqui, já finalizando a carreira, chego aqui no espaço, então, que iniciei das 3 correntes e faço um ponto aqui no mesmo espaço e fecho com ponto baixíssimo. na terceira corrente que iniciamos, ok? Novamente, subo 3 correntes e agora faço. Essas 3 correntes, eu sempre vou contar com um espaço de aumento, porque sempre vou fazer um ponto aqui, quando eu fechar a carreira, vou estar sempre fazendo um ponto aqui no mesmo espaço, só que antes da corrente. Então, aqui eu já conto como se fosse um aumento. No próximo ponto de base, faço apenas um ponto alto. No próximo ponto de base, então, um aumento, ou seja, 2 pontos altos juntos. No próximo ponto de base, 1 ponto alto. E no próximo, 1 aumento. 2 pontos altos juntos. Então, vou fazer o mesmo por toda a carreira, sempre intercalando entre 1 ponto e no próximo, 2 pontos juntos. Vamos concluindo, então, a carreira. E aqui, junto novamente das 3 correntes iniciais, faço no mesmo espaço, 1 ponto alto. E fecho a carreira com ponto baixíssimo na terceira corrente. Então, até agora, estará dessa forma aqui, ok? Então, vamos subir novamente as 3 correntes. Vou contá-las novamente com já um aumento aqui. Vocês devem estar se perguntando, Por que que eu deixo pra fazer o ponto alto aqui do aumento, no início aqui das 3 carreiras, das 3 correntes, perdão, sempre aqui por último? Porque se eu fizer aqui na frente delas, quando eu fechar a carreira, vai ficar um espaço aberto. Então, vai ficar sempre um defeito aqui. E fazendo dessa forma, o ponto sempre por último, quando estivermos já finalizando a carreira, ela vai ficar sempre certinha, como os outros pontos. Tá bem? Então, vamos continuar. Já conto, então, as 3 correntes como aumento. Então, vou fazer 1 ponto alto no próximo ponto de base. E no próximo, faço mais 1 ponto alto. E no próximo ponto de base seguinte, eu vou fazer, então, 1 aumento. Ou seja, 2 pontos altos juntos. Novamente, no próximo ponto de base, faço 1 ponto alto. E no próximo, mais 1 ponto alto. E no próximo, 1 aumento. Ou seja, 2 pontos altos juntos. Então, nessa carreira aqui, a cada 2 pontos altos que eu fizer, 1 em cada ponto de base, no próximo, haverá 1 aumento. Então, essa é a sequência dessa carreira. Vou fazer o mesmo por toda a carreira. E já mostro pra vocês a finalização. Já finalizando aqui a minha carreira. Então, aqui, novamente, junto das 3 correntes, faço 1 ponto alto no mesmo espaço. E finalizo a carreira com 1 ponto baixíssimo, aqui na terceira corrente que iniciamos. Então, aqui, você já pode cortar o fio e arrematar. Faça 2 círculos desse, e vamos, então, costurá-los pra darmos continuidade à cabeça da coruja, ok? Com os 2 círculos, então, já prontos, agora, vou costurar. Eu arrematei já as linhas dos 2, mas deixei aqui um pedaço do fio aqui em um dos círculos, pra que eu possa costurá-lo, então. Então, eu vou unir aqui a parte direita dos 2 lados aqui. Vão ficar, assim, virados pra dentro. E vou pegar aqui na alcinha de cima dos lados, de cada um dos lados. apenas isso aqui, com pontos alinhados por 8 pontos. Então, fiz em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 8, 8, aqui eu volto, passo a minha agulha aqui por dentro e dou um nó. Vou te mostrar a frente, como vai ficar. Então, você vai perceber que aqui ficamos com uma pequena inclinação aqui nos pontos. Ok? Vou mostrar pra você como vou arrematar aqui. Eu vou pegar o meu fio, dividir em duas partes, pegar um pedacinho aqui dos fios aqui da base, mais ou menos a metade também dos fios na base, e passo uma parte do meu fio aqui pra dentro. Aqui agora, eu vou dar 3 nós bem firmes. corto o excesso e já está arrematado. Dessa forma aqui, então, que nós temos os nossos círculos. A partir daqui, agora vamos trabalhar com o fio colorido. bem, eu vou trabalhar com o fio colorido, vermelho, porque esse será o tom da minha coruja. Agora, você escolha a cor que você preferir e vamos dar continuidade, então, aqui à nossa cabeça. eu vou prender o fio na agulha e vou contar aqui, antes da costura, vou contar 5 pontos aqui na base, voltando aqui pra trás. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse quinto ponto aqui, então, eu vou prender o meu fio, fazendo 1 ponto baixo. Faço mais 2 correntes pra dar altura de 1 ponto alto e trabalho 1 ponto alto no próximo ponto de base, no próximo 1 ponto alto e no próximo vou fazer 1 ponto alto fechando apenas a primeira laçada, salto 1 ponto de base, deixo ele vazio aqui o último ponto, passo pro próximo círculo, deixando também o primeiro ponto de base aqui vazio, depois a costura e aqui já no próximo ponto, então, vou fazer 1 laçada e no segundo ponto de base, então, do segundo círculo, faço 1 ponto alto, fechando apenas a 1ª laçada, dou 1 outra laçada na agulha e fecho todos os pontos juntos. então, aqui eu tenho 2 pontos altos fechados juntos, vou fazer mais 2 pontos altos, 1 em cada ponto de base e agora eu faço 1 aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, então, aqui esse início estará assim, aqui no princípio, no outro círculo eu tenho 3 pontos passando de um círculo pro outro, tenho então 2 pontos altos aqui fechados juntos, 1 em cada círculo, fiz mais 2 pontos altos aqui já no segundo círculo, 1 em cada ponto de base e agora aqui eu já tenho um novo aumento, depois do aumento então, vou fazer 1 ponto alto em cada ponto de base e quando eu chegar aqui na parte de baixo no quinto ponto de base aqui vou fazer um aumento novamente então, vou começar aqui fazendo sempre 1 ponto alto em cada ponto de base vou adiantar e quando chegar lá na parte de baixo volto mostrando pra você chegando no quinto ponto de base aqui antes da costura vou fazer um novo aumento ou seja 2 pontos altos juntos faço mais 2 pontos altos 1 em cada ponto de base e aqui no terceiro ponto faço 1 ponto alto fecho apenas a primeira laçada deixo a outra aqui na agulha aqui vou deixar novamente um ponto de base vazio e a partir do segundo ponto de base aqui já do próximo círculo faço novamente um ponto alto fecho apenas uma laçada e agora fecho todas as laçadas juntas então ficará assim novamente dessa forma ok então aqui trabalho novamente nesse lado mais dois pontos altos um em cada ponto de base e no próximo ponto faço mais um aumento a partir daqui eu volto a trabalhar um ponto alto em cada ponto de base então volto já mostrando pra você já a finalização dessa carreira já finalizando a carreira aqui no primeiro ponto que iniciamos aqui com ponto baixo e as duas correntes eu vou fazer mais um ponto alto então aqui no mesmo espaço e vou fechar com ponto baixíssimo na segunda corrente aqui do início da carreira então até agora a cabeça da nossa coruja estará dessa forma dando continuidade aqui onde eu tenho os dois pontos altos fechados juntos nesse ponto aqui vou fazer três pontos altos então daqui mesmo onde eu estou dou uma laçada na agulha faço um ponto alto dois pontos altos três pontos altos salto dois pontos aqui na base já do outro lado e faço um ponto baixíssimo dessa forma ok agora sigo pra frente fazendo dois pontos baixíssimos então no próximo ponto de base faço um ponto baixíssimo e no próximo mais um ponto baixíssimo viro a cabeça pra trás e agora dou uma laçada na agulha e vou trabalhar dois pontos altos em cada um dos três pontos de base que eu acabei de fazer aqui no meio da cabeça então no primeiro ponto de base eu faço dois pontos altos no segundo ponto de base faço mais dois pontos altos e no terceiro ponto de base faço mais dois pontos altos salto dois pontos aqui na base e prendo novamente com ponto baixíssimo ficará dessa forma novamente vou caminhar pra frente com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto e no segundo viro a cabeça pra frente novamente e agora aqui no meio eu tenho seis pontos altos então vou trabalhar mais dois pontos altos novamente em cada ponto aqui da base então faço dois pontos aqui no primeiro ponto de base no segundo ponto de base faço mais dois pontos sempre pontos altos no terceiro ponto de base faço mais dois pontos altos no quarto ponto de base faço mais dois pontos altos no quinto ponto de base faço mais dois pontos altos altos e no sexto ponto de base faço mais dois pontos altos vou saltar novamente dois pontos aqui na base e no terceiro fecho com ponto baixíssimo então a nossa cabeça estará assim dessa forma agora eu vou cortar o fio e arrematar e vamos depois disso começar a trabalhar as orelhas da nossa coruja já com as minhas linhas aqui então arrematadas vamos começar então a trabalhar a orelha ainda trabalhando com o fio vermelho eu vou prender o meu fio na agulha e a partir aqui do topete aqui no meio da cabeça vou saltar três pontos de base então conto um dois três e aqui no quarto faço um ponto baixo e mais duas correntes para a altura de um ponto alto agora vou trabalhar mais seis pontos altos ficando assim dessa forma um bloquinho com sete pontos então faço duas correntes viro o trabalho agora vou fazer mais quatro pontos altos agora aqui nos dois últimos pontos que eu tenho vou fazer então eles dois fechados juntos então faço a primeira laçada do primeiro ponto deixo na agulha as outras duas aqui novamente um ponto alto faço a primeira laçada e fecho todas juntas ficando dessa forma então então volto a fazer duas correntes viro novamente pra frente e faço em cada ponto de base agora um ponto alto então fiz o primeiro o segundo e agora e agora aqui novamente nos outros dois últimos pontos vou fazer juntos então faço a primeira laçada do primeiro ponto aqui faço e deixo na agulha faço a laçada do segundo ponto e fecho todos juntos vai ficando dessa forma aqui novamente vamos fazer então mais duas correntes viro o trabalho novamente e faço agora aqui só me sobraram dois pontos na base então vou fazer já fechando os dois juntos então vou fazer a o primeiro a primeira laçada do primeiro ponto venho aqui no próximo ponto de base novamente eu faço a primeira laçada do outro ponto e fecho todos juntos esse fio aqui eu já posso cortar e agora depois vamos já arrematá-lo quando eu virar aqui pra frente se eu esconder fazer o fio aqui sua orelha está bem aqui eu já tenho então a minha primeira orelha já com os fios arrematados novamente eu vou prender o fio na agulha e vou começar a trabalhar a segunda orelha vou contar dez pontos na base um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez nesse décimo ponto aqui é que eu vou prender o meu fio faço então um ponto baixo duas correntes pra dar altura de um ponto alto e mais seis pontos altos dois pontos altos e mais seis pontos altos os três pontos aqui de distância entre o topete, como ficou aqui já no outro lado. Então, novamente, eu vou fazer duas correntes, viro o trabalho e faço mais quatro pontos altos, um em cada ponto de base. E vamos trabalhar da mesma forma que trabalhamos pra formar a outra orelha. Então, nos últimos dois pontos, eu vou fechá-los juntos. Então, faço a primeira laçada do primeiro ponto, deixo aqui na agulha a segunda laçada, venho aqui, faço o segundo ponto, já finalizando todas as laçadas juntas. Novamente, duas correntes, viro o trabalho, faço agora dois pontos altos, um em cada ponto de base, e nos próximos serão dois pontos já fechados juntos. No primeiro espaço, então, na base, faço o primeiro ponto, deixando a segunda laçada na agulha, e venho aqui no último ponto aqui de base, e faço o ponto alto já fechando os dois pontos juntos. Novamente, duas correntes pra virar, viro o trabalho, e agora aqui, só me sobram dois pontos, então, vou fazer novamente apenas a primeira laçada do primeiro ponto, vou pro próximo ponto de base, formando o ponto alto, e já fechando, então, todas as laçadas já juntas. Aqui, então, eu venho, corto o fio, e vou arrematar, nossa cabeça estará dessa forma. Agora, vamos girá-la, pra que possamos fazer, então, o bico da coruja. Vou fazer, então, com o fio preto. Eu vou prender o fio na agulha, vou contar seis pontos aqui da base, aqui antes aqui da emenda, então, conto três, seis, e prendo o fio aqui com um ponto baixo. Faço duas correntes, pra dar a altura de um ponto alto, e mais três pontos altos, um em cada ponto de base. Agora, vamos fazer três pontos altos fechados juntos. Então, será esse último ponto aqui desse lado, mais esse aqui do meio, e o próximo aqui já do outro lado. Então, faço o primeiro ponto, fecho apenas uma laçada, deixo a outra na agulha, novamente, o próximo ponto, fecho uma laçada, deixo a outra na agulha, e no próximo, fecho uma laçada, e agora fecho todas as laçadas que estão na agulha juntas. Vamos, então, continuar fazendo mais quatro pontos altos, um em cada ponto de base. Ficando, então, dessa forma. Continuando, então, vamos fazer três correntes, vira o nosso trabalho, e faça dois pontos altos, um em cada ponto de base, e agora, novamente, três pontos altos fechados juntos. Então, faço o primeiro, faço o segundo, e o terceiro, fecho todas as laçadas juntas, faço novamente, dois pontos altos, um em cada ponto de base. e aqui, no último, nas três correntes que tínhamos aqui na base, faço mais um ponto alto. Então, estará completa a nossa segunda carreira. Três pontos altos, três pontos altos fechados juntos, e mais três pontos altos. Então, novamente, faço três correntes, viro o trabalho, faço mais um ponto alto, no próximo ponto de base, e aqui, nos próximos três pontos de base, vamos fazer novamente três pontos altos fechados juntos. Então, o primeiro, o segundo, e aqui, o terceiro, e fecho todas as laçadas juntas. Agora, vou fazer um ponto alto no próximo ponto de base, e novamente, aqui nas três correntes aqui na base, faço mais um ponto alto. novamente, novamente, três correntes, viro o trabalho, e faço três pontos altos fechados juntos. Primeiro aqui, segundo, terceiro, fecho todos juntos, e no último ponto aqui na base, faço um ponto alto, ficando, então, dessa forma aqui. A partir daqui, você já pode cortar, então, o seu fio, vou fechar o ponto aqui, e arrematar as sobras de linha. Então, virando, a cabeça estará dessa forma até agora. Agora, vamos começar a trabalhar os olhos. Pra fazer os olhos, ainda trabalhando com fio preto, eu vou fazer um círculo mágico, passar o meu fio aqui pra dentro, faço três correntes pra subir a altura de um ponto alto, e vou fazer mais treze pontos altos. terminando, então, aqui, os treze pontos altos que eu fiz, contando com as primeiras três correntes, então, temos quatorze pontos altos. Então, vou fechar aqui com ponto baixíssimo, vou puxar aqui o meu fio, e fechar o círculo mágico. Agora, antes de cortar, eu vou deixar uma sobra de mais ou menos uns setenta centímetros de fio, e vou cortar, que com esse restante de fio, aqui, eu vou fazer o bordado, então, dos olhos. Então, fechei aqui, vou voltar aqui atrás, e vou amarrar esse restante de sobra que eu tenho aqui no meio. vou cortar esse excesso pequeno aqui, e aqui, então, eu tenho o olhinho já pronto com o fio que vamos bordá-lo. Aqui, eu tenho um já com a agulha, eu vou posicionar aqui no rosto, separo aqui as duas últimas carreiras, então, a partir daqui, eu vou colocar o olhinho, aqui no meio também, na direção, sobrando duas carreiras finais. Então, aqui eu vou, como eu amarrei, o meu fio vai estar um pouco aqui ao meio, então, eu passo a agulha pra cá, então, ele já vai estar aqui na posição, vou colocar de volta aqui, e quando eu voltar, fica pra cá a linha, e quando eu vier bordando, eu vou bordar os cílios daqui pra cá, então, de dentro pra fora. Então, o que eu vou fazer, é já colocar a sobra do fio aqui, nessa direção, que eu vou agora circular o olho aqui no lugar, que ele vai ficar já fazendo com pontos alinhados aqui, e quando eu terminar aqui, ele já estará na posição certa de começar os cílios. Então, eu pego um ponto aqui na base, e apenas a correntinha de baixo aqui do olho, e faço um ponto alinhado. Trabalhando sempre, pegando a correntinha de baixo aqui no olho. Bom, vou fazer o mesmo aqui por todo o olho, quando terminar aqui, já te mostro como vai ficar. aqui eu tenho o olho, então, já posicionado no lugar, vou passar o fio, então, aqui pro ponto de base que vamos começar a fazer o bordado, que será, então, essa terceira carreira aqui, contornando aqui. Ok? Então, passo por um ponto de base, e volto aqui fazendo um ponto alinhado. Passo pra esse ponto aqui, e já saiu a ponta no ponto aqui da frente. Volto aqui atrás, no pezinho aqui do fio que já está aqui na frente. e assim eu vou fazendo o mesmo por quatorze pontos. Então, fiz em um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze, treze, e quatorze. Aqui eu vou passar o meu fio aqui pra cima, pra fazer um cílio, volto nesse daqui de trás. E volto novamente aqui em cima. Então, aqui eu tenho o primeiro bordado do olho. Vou fazer o mesmo aqui no próximo olho, volto mostrando pra você como vai ficar o rostinho. bem, aqui, então, já tenho o segundo olho já bordado. Como você fez nesse primeiro aqui, sempre vai posicionar o olho aqui na posição, contando sempre essas duas carreiras aqui de baixo, posiciona ele aqui, e aqui na lateral também conta as duas carreiras, e depois volta bordando aqui de dentro pra fora. ok? Agora, no próximo vídeo, vamos fazer, então, o que nós vamos fazer, perdão, vamos recomeçar. Então, agora, no próximo vídeo, o que vamos fazer é costurar a cabeça ao corpo da coruja. Então, te encontro lá, beijinhos e até mais! o que vamos fazer. E aí,